Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o PSD em 2013 e de lá para cá parece que ainda não aprendeu a lição. Vossas Excelências chegam aqui e falam da realidade das câmaras municipais esquecendo de uma coisa muito simples. Vossas Excelências faliram a maioria das câmaras da região e foi por isso que Vossas Excelências foram corridos sete câmaras municipais. O povo da Madeira e do Porto Santo correu-vos dessas câmaras porque Vossas Excelências, da forma como geriram essas câmaras, levaram essas câmaras à insolvência financeira. E os autarcas que ganharam essas câmaras e algumas câmaras inclusive do PSD é que andaram a amelhar ao longo deste tempo todo para pagar as dívidas que Vossas Excelências deixaram. E fizeram isso, não foi só nas câmaras do Porto Santo, que algumas câmaras do PSD, em que o PSD ganhou, também receberam esses presidentes de câmara, receberam essas câmaras municipais semi-falidas e tiveram que poupar para resolver os problemas. Mas Vossas Excelências falam aqui como se além de terem falido as câmaras, não tivessem falido a região autónoma da Madeira. Hoje os madeirenses, hoje os madeirenses, atravessam as dificuldades que atravessam, devem a Vossas Excelências, os madeirenses devem ao PSD atravessarem a situação que atravessam. E os filhos dos madeirenses que estão hoje emigrados sabem, sabem que Vossas Excelências são os responsáveis por isso. Mas o que é ridículo nisto tudo é que Vossas Excelências chegam a esta fase da vida política regional e encontram um responsável para tudo isto. Lisboa. Lisboa é responsável pela incompetência de Miguel Albuquerque e pela incompetência do PSD. E foi esse o discurso que fizeram no fim de semana. E é o que vocês fazem aqui. Porque, Sr. Presidente, ainda tenho um minuto, seguindo a batuta da mesa. Oh, Sr. Deputado. Oh, Sr. Deputado. Sr. Deputado, isto é preciso que respeite-o. Não vou dizer que tem mais um minuto, que o Sr. Deputado não tem mais um minuto nenhum. O Sr. Deputado tem o tempo que, regentalmente, lhe é atribuído. Agora, se quiser abusar, pode fazê-lo à vontade, porque o Sr. Deputado sabe como é. Agora, na falta de respeito, o Sr. Deputado, para ter mais um minuto. O Sr. Presidente, já reparei que V. Exª, quando está aqui, há ganhado o processo. O Sr. Deputado, continuo a sua interpelação. Continuo a sua intervenção. O Sr. Deputado, não fala por mim. O Sr. Deputado fala na sua vez, não fala por mim. E, quando eu estou a falar, agradeço com respeito, da mesma forma que respeito ao Sr. Deputado. Oh, Sr. Deputado, onde é que quer chegar? Sr. Deputado, o Sr. Deputado está muito enganado do seu papel aí e do meu aqui. Está muito enganado. O Sr. Deputado faz favor de concluir, não é continuar. Concluindo. Concluindo, Sr. Presidente. Concluindo. É só para dizer com os senhores do PSD e do Governo, que ensaiaram este fim de semana a culpa em relação a Lisboa, para tentar desviar as atenções. Eu perguntava, Sr. Deputado Romulo Coelho, onde é que está o ferro? Onde é que está o avião carregalho? Onde é que está o cheque de cirurgia? E onde é que está a promessa de cumprida de nenhum testão para o Jornal da Madeira?